Vamos lá, Laban de Noir. Aceitar. Ué, vambora. Se apazoar os caras, os inimigos. Siga Dossonville. Onde será que ele vai? Estou fazendo essas missões secundárias. Para depois voltar para a principal. Preciso aumentar meu nível. Estou veterano avançado. Pronto, estamos no meio da galera. Espero que ainda esteja de pé quando terminar. 200 livres. 300 livres. Quem és tu? Cidadão Dossonville. E eu ofereço 300 livres. Não, 200 livres. Você não pode oferecer contra si mesmo. Esse homem está atrapalhando o leilão. Eu ofereço 200 livres. Eu ofereço 700 e os meus não são povos. Eu preciso pedir que saias, cidadão. Para que possas fingir vender esta bela construção ao teu amigo. Esta é uma aputação absurda. Por enquanto eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que seguir o cara. Opa. Defenda Dossonville. Tem mais? Aqui os caras. Esses daqui são fáceis. Nível mínimo. Dá para saquear? Vamos aproveitar. O último é no bucho. Vai defender né? Vamos ver se você defende toda. Tá difícil esse aqui hein. Pronto. Vamos lá. Defendi. Tem mais? Tem. Olha só que os caras estão ali parados. É, mas eu tenho que matar os caras né. Não vai ter jeito. Defenda Dossonville. Ah, essa foi simples. Deixa eu ver o banco de dados. Cadê a Dossonville? Não está aqui não? Deve estar. Tem um baú aqui ó. Aliás, tem uma galera aqui para saquear né. Ah, esse aqui. Os caras vão sumindo né. Deixa eu pegar logo esses aqui que estão mais antigos. Porque os novos vão sumir. Aí eu já vou saquear o baú vermelho. É porque eu aumentei meu atributo de arrombador né. Mas é que eu já tinha saqueado. Eu não usei praticamente nada. Eu não usei bomba de fumaça. Não usei remédio. Achei que era um cara inimigo. Mas não. Verdinho é brother. Se começar a treta e tiver verdinho dentro, eles ajudam. E se começar a treta com os vermelhos e o azul estiver perto, eles também vão tretar com os vermelhos. Beleza. Mais um baú aberto. Recuperar aqui o life. Tenho quatro remédios. Tem muito não né. Vamos ver não. A próxima missão que a gente vai fazer vai ser essa daqui. Moratória de Sade. Tá perto, é bom né. A gente já vai fazendo as missões que estão mais próximas. Vou sair por aqui que tem saída. Pra não ter que ficar subindo parede. Se tiver inimigo no meio do caminho, a gente vai luteando né. Já finaliza logo dois de uma vez. Quando eles ficam tremendo, demora mais pra você pegar. Tem um baú vermelho aqui. Que interessante. Muito interessante. Tá lá em cima? Deve tá. Ou, debaixo da terra né. Também tem essa. Deve tá lá em cima. Ah, ele vai tá lá em cima. Mas agora não tá aparecendo. Então... Vamos seguir né. Tem um ladrão pra pegar. Bora, 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 bora. Sobe aí velho. Caramba, o cara fica enrolando. Sumiu. Não, não vou pegar aquele baú ali agora não. Não, não vou pegar aquele baú ali agora não. Vamos pra missão. Tem passagem por aqui? Tem. Ah não, pra cá também tem ó. Ficar de olho pra ver se aparece inimigo né. Tem que tá preparado. Sai do meio rapaz. Eu já falei. Opa. Ele tá aqui dentro. Opa.